O que é o Brasil? Doutor Jair, eu sou advogado, pastor assembleano, defendo a moral, a ética e os valores que estão. Conto com o seu voto para deputado estadual, agora é a nossa vez. Tenho 22 anos e quero trabalhar para renovar nossa política. Quero trabalhar com você, estudante produtoral. Me siga nas redes sociais, Renan Sena, 22, 2020, o seu deputado estadual. Cadê o Tomás? 10.700. Contra todo o que ele diz que o trabalhador comum não tem ninguém. O grande Santo Antônio, de fora, candidato do Deputado de São Paulo, que é o deputado estadual, que é o deputado estadual. Quero reconhecer a classe trabalhadora e lutar por investimento na educação, saúde e segurança. Precisamos olhar com mais atenção para a nossa população de rua. O movimento favorecido é Lias do Baiano, 13,200. O movimento favorecida é Lias do Baiano, que é o deputado estadual, O movimento favorecido é Lias do Baiano, que é o deputado estadual, para sua saúde e voto em doutor Albert Dixon, deputado estadual 9011. Deputado Estadual